Caraca, esqueci tudo! CURSO DE HTML5 Olá! O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e dessa vez nós vamos dar continuidade aos nossos estudos em HTML criando um menu flutuante no nosso site. Então onde nós paramos na aula anterior foi na criação da nossa lista que vai fazer parte do nosso menu. Agora nós vamos transformá-lo em um menu. A primeira coisa que nós vamos ter é abrir o arquivo index.html e o arquivo estilo CSS que nós criamos nas aulas anteriores. Vamos dar continuidade aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é no arquivo index vou dar uma identificação para o meu menu de navegação. Como nós vimos anteriormente existe agora no HTML5 uma tag semântica que vai criar um menu de navegação para o nosso site. Vamos aqui na área nave criar um ID que vamos chamar de menu. Salvando, vamos ao arquivo estilo CSS que já foi aplicado nas aulas anteriores. Como você pode ver aqui em cima nós temos a área link do tipo stylesheet. O type text CSS. Esse parâmetro type ele agora é opcional. Eu posso omiti-lo no meu código sem problema nenhum. Eu vou até omiti-lo para o código ficar menor. Vamos aqui no estilo CSS. Vou criar aqui um comentário. Lembrando que comentário é tudo que está entre barra asterisco e asterisco barra para o CSS. Vamos colocar aqui formatação do menu. E aqui nós vamos entender a estrutura. Nós temos um nave, dentro do nave eu tenho basicamente um H1 e um UL. Dentro do UL nós temos os LIs. Então vamos colocar o seguinte. Vamos criar a formatação para um nave que tenha um ID. Sempre que for ID nós vamos colocar a hashtag ou a cerquilha, chame do que quiser. Vamos colocar o ID dele, menu. Então essa é a formatação para o meu nave menu. A primeira coisa que nós vamos colocar é a formatação para o nave menu. Tudo que for UL. Para o meu UL, inicialmente vamos sumir com esses marcadores. Para sumir com o marcador, nós vamos na formatação do UL e colocar listStyle. E vamos colocar o valor None. Salvando e atualizando. Note que os meus marcadores já sumiram. Uma outra coisa que eu posso fazer, já que ele vai se transformar num menu, é utilizar o TextTransform. Esse TextTransform eu posso substituir por Uppercase. E vamos prestar atenção no que vai acontecer. Fique olhando exatamente para essa área enquanto eu atualizo. Agora todas as letras estão em maiúsculas. Simples né? Então com dois parâmetros eu já sumi com as bolinhas e coloquei as letras em maiúsculas. Agora vamos fazer com que cada item fique um do lado do outro. Mas antes eu tenho uma dica para dar para você. A dica que eu vou dar hoje é no site da Training em training.com.br Nós vamos falar sobre os cursos de SAP. Não sei se você já ouviu falar em SAP. Mas sempre que você vê as conversas das pessoas falando sobre SAP, uma coisa sempre está no meio. Dinheiro. Porque quem sabe SAP está ganhando bem no mercado. SAP é um software de uma empresa alemã que controla uma empresa. Então grandes empresas utilizam o SAP para controlar seu dia a dia, seu estoque, sua produção, funcionários, clientes e tudo mais. Então esses sistemas que vocês veem aí para controlar empresas tem um pai, tem um todo poderoso que é o SAP. Então a Training tem uma série de cursos só para quem quer aprender a utilizar essa ferramenta. Então existem vários cursos de SAP e eu vou mostrar alguns para vocês. Então clicando aqui no site da Training, na área de cursos, cursos de SAP. Nós vamos ter aqui várias formações para cada uma delas. Aqui nessa postagem tem um vídeo que vai mostrar para vocês a diferença entre elas. Então por exemplo, quem quiser programar para SAP tem o curso ASAP ou o curso ABAP Academy. Tem o BW, tem o BASIS para quem quiser utilizar a arquitetura, a infraestrutura dele. E tem o SAP Funcional, que é o curso básico que é o que eu recomendo na hora de você começar a estudar SAP. Se você ainda não tem conhecimentos, clique aqui em SAP Funcional e veja todas as opções para que você possa fazer um dos melhores cursos de SAP do Brasil. E aí você vai me perguntar, pô Guanabara, quais as empresas que usam SAP no Brasil? Cara, Petrobras, Coca-Cola, Nestlé, Vale do Rio Doce, cara, é muita empresa grande que vai utilizar. A IBM utiliza, a HP utiliza, a Dell utiliza, várias empresas no mundo utilizam SAP na sua base. Então, chegou a hora de você investir na sua formação e virar um especialista em SAP. Fica a dica? Vamos voltar para o curso. Então agora, como prometido, nós vamos fazer o seguinte. Vamos transformar esses itens de formato vertical para formato horizontal. Para isso, eu vou criar uma outra classe de formatação CSS para o mesmo nave menu. Só que no lugar do UL, que é a minha lista numerada, eu vou criar a formatação para cada um dos itens da lista, ou LI. O parâmetro que eu vou utilizar para o LI é o Display. No Display, eu vou utilizar um parâmetro chamado inlineBlock, que vai fazer com que um bloco seja exibido numa mesma linha. Salvando e atualizando, agora nós temos os itens colocados horizontalmente um ao lado do outro. Vamos agora colocar uma cor no fundo. Nós já vimos isso. Para colocar uma cor no fundo, nós vamos utilizar o backgroundColor. Vamos utilizar um dos nossos valores padrões, que é um cinza claro. Salvando e atualizando, agora nós temos o item com cinza claro no fundo. Mas aí você vai me dizer, nossa Guanabara, mas está feio demais ainda. A gente tem que dar uma aumentada nesses itens. Então, dentro das caixas, o cinza está muito colado com o texto, se você prestar atenção. Nós temos que dar um espaço dentro dessa caixa. Para dar espaço dentro dessa caixa, existe um parâmetro do CSS que é o padding. Vamos ver como ele funciona. O parâmetro padding, como eu já falei, vai criar um espaço dentro dele. Então, por exemplo, vou criar um padding de 10 pixels. Então, vou colocar padding de 10px. Salvando e atualizando, note que agora nós vamos ter um item mais parecido com o botão. Existe um outro parâmetro que nós vamos utilizar mais para frente, que é o Margin. O Margin, diferente do padding, não vai controlar o espaço dentro do objeto, e sim fora dele. Vou colocar um padding de 20px, por exemplo. Bem exagerado. Salvando e atualizando, note o seguinte. Antes de atualizar, o meu padding é o espaço dentro dessa caixa que contém o objeto. Atualizando, o Margin é o espaço que nós temos fora desse objeto. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui. Então, o Margin é o espaço que eu vou ter entre esses botões. No caso aqui, não é esse espaço todo, e sim metade dele. Daqui pra cá é a margem desse botão, daqui pra cá é a margem do outro. No caso aqui, eu vou utilizar uma margem pequena, de 2px, por exemplo. Para ele gerar 4px entre os botões. Agora nós temos uma margem mais confortável. Vamos agora fazer esse menu flutuar e ficar na posição correta. Para que meu menu flutue, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer com que o meu navegador, menu, seja exibido como um bloco. Então eu vou colocar display, block. Um bloco pode flutuar pela tela. No meu caso aqui, eu vou querer que apenas a minha lista flutue pela tela. Logo, eu vou colocar aqui uma posição absoluta, para que ele possa passar por cima dos documentos. E quando eu falo em posição absoluta, eu tenho que explicar o que é a posição relativa. No meu caso aqui, eu tenho um objeto nave e dentro eu tenho um ul. Se eu utilizar a posição relativa e modificar as posições top e left, que vão mexer no topo e na esquerda. Se eu utilizar a posição relativa, eu vou utilizar a posição relativa do ul dentro do meu menu nave. Então eu só vou conseguir mexer ele dentro do seu container. Se eu colocar posição absoluta, eu posso extravasar isso, e eu vou estar me referindo a posição absoluta dentro do site. Então eu posso colocá-lo em qualquer posição da tela. Então posição relativa, ele fica preso dentro do container. Posição absoluta, ele fica livre pelo site. Vamos utilizar a posição absoluta. Então como eu disse, botando a posição absoluta, eu posso configurar o top e o left. O top eu vou colocar 0 pixels inicialmente, e o left eu vou colocar 100 pixels inicialmente. Vamos salvar. E antes de atualizar, vou movimentar o site todo para cima. Note que aqui eu tenho o meu objeto nave, que fica entre o menu principal e o menu, e eu coloquei esse meu ul em posição absoluta. Atualizando, agora nós temos o meu menu. O menu principal ficou lá embaixo, e aqui eu tenho o meu menu flutuando. Note aqui que eu tenho uma margem padrão do meu site. Isso acontece porque o 0, ele tem uma margem interna dentro do meu navegador. Para diminuir isso, basta que eu venha ao top e coloque, por exemplo, menos 10 pixels. Vamos ver se só esses 10 pixels vão resolver. Ainda não. Vamos colocar 20. E agora eu tenho o meu menu flutuando lá em cima. Se eu quiser aumentar a distância do lado esquerdo, basta aumentar o left. Para, por exemplo, 300 pixels. Aumentar a interface um pouco. Agora nós temos o nosso menu flutuando no lugar exato. Para finalizar, vamos apenas esconder o item menu principal, já que ele não vai ter nenhuma utilidade visual para mim, mas vai fazer muita importância dentro do código HTML para os mecanismos de busca. Então vamos fazer mais uma formatação, que é a formatação do nave menu para o H1, que é o meu menu principal, que é exatamente esse texto aqui, e nós vamos escondê-lo. Para escondê-lo, basta utilizar displayNone. Salvando e atualizando, agora nós não temos mais o item menu principal, mas ele continua sendo visível para os mecanismos de busca dentro do meu item de navegação, com uma identificação menu principal como título principal. Ficou tranquilo? Deu para entender? A formatação com CSS permite muitas coisas que não eram possíveis anteriormente se você já sabia HTML4. Então, mais uma vez, treine bastante, principalmente esse posicionamento absoluto e relativo, dentro de um documento, dentro de um objeto HTML. Então, na próxima aula, nós vamos incrementar ainda mais esse menu, porque, se você der uma olhada, os links ainda estão feios. Eles estão azuis ou eles estão magenta, então ainda estão muito feios. E quando eu passo o mouse por cima, ainda não tem uma interatividade como se fosse um menu. Então, na próxima aula, nós vamos colocar essas funcionalidades aí para vocês. Então, continue estudando, continue visitando o nosso Facebook, o nosso Twitter, o nosso site Curso em Vídeo. Então, clicando aqui, nunca se esqueça, se inscreve no canal, dá o seu joinha, favorita esse vídeo, mostra para as pessoas no Facebook, nas redes sociais e tudo mais. Clicando aqui, você vai ver todas as aulas na ordem. Então, desde a primeira aula até essa aula. Se você chegou aqui, muito prazer, mas clica aqui, você vai ter acesso a todas as aulas desse curso, que está bem completo, está bem desde o início, desde a história até agora, na criação do menu. E muito mais pra frente, nós vamos fazer muita coisa em HTML5. Então, muito prazer, um grande abraço, estuda bastante. Meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e a gente se vê na próxima.